Terríveis aventuras de Billy e Mandy, Esqueletos do Banheiro Lobo do Mar Chega de preguiça Hora de levantar, Harold Billy! Hora de acordar Quarto do Billy Querido, bom dia Não consigo entender como um garoto tão pequeno pode fazer tanta bagunça e depois dormir até tarde Acorde e frilhe, dorminhoco Você, por acaso, sabe que horas são? Que diabos houve aqui? Ela é só minha mãe Ela é legal É, de veras Esportes Harold! O quê? O que foi? O meu, meu... Gladys Tem, 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 tem Um quarto Gladys Devagar, anda Pelo amor de Deus O que está querendo dizer? Billy! Sim?